Tem que morrer, tem que suar, tem que marear Tornar, oscuração, respiração, atropou-pão Tornar, tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar Tornar, um, dois, três, é sem parar, faz uma vez Os verão chegando, quero se dilegar, não quero dar o som Dormir a dia, de um dia a mais, e de um dia pra cá Os verão chegando, quero se dilegar, não quero dar o som Dormir a dia, de um dia a mais, e de um dia pra cá E a pede da mais, ser, com as trenas sobre o sol E tentar, a ser, mais brinca do sol Se mostrar, em mais, ser, meu, por ser, meu, por ser, meu, por ser, meu, por ser É dificultar, não vai ser tudo que me diga Música Música